Boa noite a todos, aqui é da TV Santa Paula Francinete. Estamos aqui com o padre Maurício dos Santos, da paróquia Jesus Ressuscitado, visitando a nossa paróquia e veio presidir a missa de hoje. Boa noite, padre Maurício. Qual a sua sensação de celebrar a missa numa festividade aqui em nossa paróquia? É a primeira vez, né? É a primeira vez que celebro aqui em Santa Paula Francinete e com muita alegria venho visitar esta comunidade que está celebrando a sua padroeira. A festividade de uma paróquia sempre é uma ocasião para renovar a fé, reavivar o dom que Deus nos concede. E que bom poder encontrar uma comunidade viva que, em torno da Eucaristia, celebra a sua padroeira. E me diga uma coisa. É possível evangelizar o povo de Deus através de uma festividade nesse período tão curto de em uma semana? Com certeza, porque a palavra de Deus é sempre pregada na festividade, em cada liturgia que é celebrada. E a palavra alcança os corações daqueles que vêm para escutar o Senhor. E depois, com as próprias atrações, o próprio movimento da comunidade, conseguimos alcançar aqueles mais afastados. Em uma festividade, a paróquia expressa a sua vida comunitária e testemunha o Evangelho que vive. Qual a mensagem que o Senhor pode nos deixar nesse período de festividade? Que esta paróquia encontre sempre a sua força na Eucaristia, seguindo o exemplo de Santa Paula, que procurou fazer o bem a todos. Que na Eucaristia possamos ser enviados por Deus como instrumentos de salvação na vida de muitos que precisam. Muito obrigada, Padre Maurício. Essa foi a entrevista com o Padre Maurício Santos, TV Santa Paula Francinete, juntos com você.